Nós sempre tivemos muita preocupação com o ajuste, porque o ajuste ele precisa ser qualificado e ele não pode cobrar contas, sobretudo de quem não pode pagá-la. É essa inversão que nós não podemos permitir. O Congresso tem muita responsabilidade com isso. Mais do que nunca é preciso ter bom senso, responsabilidade. O país precisa retomar o crescimento. A única maneira de aumentarmos a receita é com a retomada do crescimento econômico. O Congresso tem colaborado de todas as maneiras para que faça a sua parte com relação a esse objetivo.